Novo visual, mais segurança e uma nova versão de entrada. É assim que o Honda WR-V 2021 chega para tentar conquistar o consumidor. Na dianteira, que sempre foi a parte mais bonita do carro, tem uma grade frontal nova, além dos faróis terem sido redesenhados, ganhando iluminação em LED nas versões EX e EXL, a intermediária e a topo de linha. Os faróis de neblina tem uma nova moldura e também tem lâmpada de LED nessas duas versões que eu comentei. E todas as versões, incluindo a nova LX, trazem luzes diurnas de LED. Na traseira, que sempre foi o ponto polêmico do WR-V, é visível que a Honda se esforçou para tentar melhorar um pouco a situação. O modelo tem novas lanternas, com iluminação de LED LED também na versão intermediária EX e na topo de linha EXL, mas o visual controverso ali das lanternas foi mantido. Muda só um pouco, né? Aquele friso prateado que ficava ali em cima da placa, ele saiu e agora ele é da cor da carroceria. Isso foi legal porque diminui um pouco os excessos ali de coisas, de elementos ali na traseira, na tampa do porta-malas. Ainda na traseira, para fechar, o para-choque foi alongado em 6.7 cm, mais ou menos ali como aconteceu com o Fit, para proteger um pouco melhor a tampa do porta-malas e evitar aquelas amassadas que o carro sofria facilmente. Característica do Fit até a Honda ter corrigido isso. Mas, em linhas gerais, eu gostei muito do resultado visual do WR-V 2021, com a sua dianteira que deu aí uma HR-Vzada. Pena que a traseira continuou polêmica, mas, como eu disse, percebam o esforço da Honda. Melhorou um pouco a situação, mas ainda não é o ideal. Pelo menos, a linha 2021 trouxe uma grande novidade. Tardia mesmo, mas melhor do que nunca, o WR-V agora tem, em todas as suas versões controles de tração e de estabilidade, assim como assistente de partida em rampa. Algo que todo mundo pedia muito e que, sem motivo aparente, a Honda acabou não implementando no seu carro. Mas, como eu disse, antes tarde do que nunca, bom para o consumidor que gosta do carro, bom para o WR-V. Outra novidade, para a gente fechar, é o acabamento LX. Nova versão de entrada, que tenta expandir um pouco o público do modelo. O carro sempre foi muito caro, infelizmente, continua muito caro. E a versão LX chega para trabalhar um pouco melhor o custo-benefício do modelo. Mas, o custo-benefício, infelizmente, não melhorou. A versão LX parte de R$ 83.400,00, a versão SX intermediária de R$ 90.300,00 e a versão SX-L de R$ 94.700,00. É muito alto para um carro que é derivado do Fit e que, definitivamente, não é um SUV. Ao invés de pagar R$ 94.700,00 na versão topo do WR-V, não é muito melhor comprar um HR-V? Definitivamente, né? No mais, mantidos os mesmos espaço interno, porta-malas, as dimensões do veículo, o motor 1.5, 16 válvulas e o câmbio automático CVT, todos são comuns a todas as versões. Assim como o sistema de pampos inteligente da Honda, Magic Seed, que é um grande diferencial do WR-V, que é 2.5 cm mais longo de entre-eixos e a distância entre as rodas do que o Fit, garantindo espaço interno trazendo um pouquinho melhor para as pernas. Galera, é isso. O WR-V ficou mais legal. Eu agora penso em ter um na minha garagem, algo que nunca aconteceu antes, mas apenas com um belo desconto. Caso contrário, eu prefiro investir num HR-V, muito mais caro. E vocês? Aproveitem para curtir aqui o vídeo, se inscreverem no canal, marquem aí o sino de notificação e até a próxima. Um abraço! Tchau! Tchau!